Bom, rapaziadinha, eu já estou aqui dentro do meu Roblox, como vocês podem estar analisando, beleza? E agora eu vou estar clicando ali no meu avatar pra gente ver, na verdade nos O-Books, né? Pra gente visualizar se funcionou ou não, beleza? Então eu vou clicar aqui, juntamente com vocês, nos 5, beleza? 1, 2, 3, 4, 5 Vamos ver se funcionou, rapaziada? Cliquei? Mano, olha isso, velho! Mano, olha o tanto de O-Books que caiu literalmente aqui dentro da minha conta do Roblox, mano Em tempo real, eu estou mexendo aqui no meu avatar, estou mexendo aqui na loja de avatar, beleza, mano? Então realmente funcionou, bora embicar pro vídeo que tá muito insano, mano Salvamos, rapaziada! Rapaziada, antes da gente estar começando o vídeo, eu tenho que estar falando uma coisa muito top pra vocês, beleza? O aplicativo do Kawaii está com um novo bônus por tempo limitado E que bônus é esse? Bom, basicamente, se você utilizar esse código promocional dentro do aplicativo Kawaii Você já vai estar iniciando com 10 reais no aplicativo, rapaziada Se você estiver baixando o aplicativo do Kawaii por esse link que eu vou deixar no comentário fixado Você ganha 60 reais por baixar pelo link, beleza? Ou seja, você pode sacar, comprar o que você quiser, até mesmo recargar o seu celular Então pessoal, não perca essa oportunidade de estar ganhando dinheiro em casa Tamo junto e bora pro vídeo E... fala aí galera, beleza? Eu sou o Sr. Pizza E bom pessoal, sejam todos muito mais que bem-vindos pra mais um videozão muito brabo aqui no meu canal, beleza? E bom rapaziada, exatamente isso que vocês leram no titulozão aqui do meu vídeo No vídeo de hoje eu vim estar trazendo pra vocês um novo método aqui dentro do Roblox, beleza? Pra vocês conseguirem, mano, diversos Robux totalmente de graça dentro da tua conta, beleza? Então mano, mas antes da gente ter ensinado o vídeo aqui, que o vídeo tá muito brabo, beleza? Eu peço de coração, mano, que geral se inscreve demais aqui no meu canal, mano Se inscreve muito, aperta esse botão vermelhozinho, beleza? Se inscreve aí, ativa o sininho das notificações Explode o dedão no like, mano Mas você não vai estar deixando o like no vídeo de qualquer jeito não, beleza? Eu desafio você estar deixando o like, mano, com o seu mindinho do pé, beleza? O mindinho do pé em apenas 3 segundos Será que você consegue? Então deixa o likezão aí, mano E aí, cara, conseguiu? Se você conseguiu, comenta aqui nos comentários E se você não conseguiu, likezão no vídeo do mesmo jeito E agora sem mais enrolações e sem mais delongas, já vamos pro vídeo, rapaziada Bom, mano, é... Vamos começar aqui o método, tá ligado? Primeiramente, a gente não vai estar necessitando de nenhum tipo de aplicativo Pra estar fazendo esse método Porque é simplesmente um bug muito fácil que eu descobri dentro do Roblox Só, literalmente, bizoyando pelo Roblox Eu descobri esse bug que tá dentro do servidor, tá ligado? Do Fast Server Dentro aqui do servidor do Roblox, beleza? Pra gente tá conseguindo efetuar É... Bugar o servidor e tá conseguindo os O-Books, tá ligado? Então, primeiramente, você vai estar abrindo aqui o seu Roblox Eu vou mostrar pra vocês que é um bugzinho muito simples Porém, a gente vai precisar de alguns códigos Que eu vou estar disponibilizando aqui no comentário fixado Mas pode ficar tranquilo, mano Não é uma série de códigos É algo simples, beleza? É um bugzinho mais na parte física mesmo do Roblox Então, você só vai precisar de estar só alguns códigos Mas são códigos que eu vou só disponibilizar aqui no comentário fixado Primeiramente, eu quero mostrar pra vocês, rapaziada Que eu tô com 52 O-Books dentro da minha conta do Roblox, fechou? Esse vídeo não vai ficar muito longo Até porque eu não vou enrolar muito Eu quero ser direto e objetivo aqui pra vocês, tá? Mano, primeiramente, rapaziada Muita gente fala, mas você vai conseguir tudo isso que tá no título? É tudo isso que tá no título, beleza, pessoal? Vocês vão conseguir, literalmente, tudo isso E eu sei que é muito O-Books Mas dá pra conseguir de boa, tá ligado? Dá pra você conseguir tranquilamente Vocês podem ver que eu tô com 52 O-Books aqui, normalmente Tá carregando aqui a página do meu Roblox, certo? O que eu vou fazer, mano? Pra tá realizando esse procedimento A primeira coisa que você vai ter que fazer É você tá vindo aqui de novo no ícone, beleza? Você vai tá arrastando aqui pra baixo Tá vendo nessa parte aqui, ó? Toque aqui para adicionar... Quase que eu fechei a gravação Você tá vendo aqui em toque aqui para adicionar um StarCode? Você vai clicar aqui Vai tá colocando aqui, mano, o StarCode, tá ligado? De algum YouTuber Eu sempre coloco desse aqui Vou clicar em adicionar, tá ligado? Ele vai tá coisando normalmente, beleza? Adicionou ali Você pode colocar de qualquer outro YouTuber que você quiser Tá? Você fecha, dá um F5 aqui, normalmente Fechou? Depois de ter feito isso, o que você vai fazer, mano? Você vai estar vindo, mano Aqui dentro do seu mais, certo? No seu mais vai estar vindo aqui no seu perfil do Roblox Beleza? Vai tá vindo aqui, mano Em editar perfil, certo? Aí tá vindo aqui onde tá sobre, mano Você vai alterar isso aqui, tá? Você vai tá colocando o seguinte Você vai tá colocando Generating Generating Exatamente assim Ponto Server Ponto Roblox Ponto Robux Barra Opa, barra Free Certo? Você vai tá colocando isso Você vai clicar aqui em salvar Ele vai estar dando tags Depois de você ter feito isso Você salvou, certo? Você vai apagar o que você escreveu, tá ligado? Você vai apagar o que você escreveu Selecionar tudo, ó Selecionar tudo Apaga Você vai tá colocando aqui, mano Barra Robux Free Certo? Vai tá dando um salvar Ele vai tá dando tags novamente Você também vem aqui e apaga, certo, mano? Porque senão Tem que seguir o bug certinho, tá? Então você deixa um ponto E salva, certo, mano? Depois de ter enviado esses comandos no seu perfil Depois disso você vai tá vindo aqui no seu avatar Na parte aqui de avatar Beleza? Bonitinho Tá vendo aqui que eu já estou no meu? Ó, na parte de avatar aqui Bonitinho Você vai escolher algum item, tá ligado? Eu vou colocar nessa máscara aqui de palhaço mesmo Vai tá vindo aqui nos três pontinhos nela Opa Vai clicar aqui, ó Em detalhes, certo? Pra vir aqui em detalhes Beleza, mano? E aí o que você vai estar fazendo, rapaziada? Aqui você vai tá clicando pra comprar na máscara, tá ligado? Clica aqui pra comprar Só que aí você não vai comprar, tá ligado, mano? Você vai clicar em cancelar Tá ligado? Você clica de novo aqui pra comprar três vezes No caso foi uma, agora é duas Cancela Três Agora, certo? Vai dar três Perfeito, mano Depois de você ter feito isso, rapaziada Agora a gente vai tá efetuando o bugzinho Dentro da parte de Robux Pra gente resgatar esses 500 mil Robux, tá? Então a gente vai tá vindo aqui Tá ligado? Nessa parte aqui Nessa aba Certo, mano? E o que que vocês vão ter que fazer Aqui, mano? É uma coisa muito ultra mega sim Vocês vão vir na maior quantidade que tem, tá? Que é de 22.500 Robux Que no caso tá 1.100 Robux 1.100 reais Que é muito caro Certo? Então você vai clicar aqui E vai clicar pra voltar Deixa carregar Começar a carregar Você volta Beleza? Faz isso três vezes Voltou Terceira vez agora Voltou Beleza? Voltou aqui Tranquilo Apareceu aqui as coisas na minha Google Play Obviamente eu vou borrar pra ninguém ver Né? É óbvio As informações Fechou Fez isso três vezes Você vai tá fechando Tá ligado? E agora que vem a mágica Tipo assim Um toque de Pum De princesa Entendeu? Toque de mágica aqui Pra Funcionar Você vai vir aqui, mano Literalmente nasceu Pesquisar Do Roblox Certo? E você vai digitar o seguinte Antes de De tá digitando qualquer coisa Você vai desligar a sua internet Beleza? Você vai desligar a sua internet Zunha aí Tá ligado? É Cadê? Não Você desliga aqui o Wi-Fi Beleza? Eu esqueci por um segundo Como é que desligava o Wi-Fi Mas enfim Beleza Desligou a sua internet Você vai colocar esse seguinte código Que é o código Que você tem que pegar Dentro do comentário fixado Que tá aqui nos comentários Abra aqui a binha de comentário Você pega o seu código Pra funcionar Beleza? Feito isso O que você vai fazer? Você vai tá colocando exatamente assim Tá ligado? Exatamente assim não Você tem que pegar o seu aí embaixo Certo? Então vou colocar aqui o meu Beleza? Ponto É Beleza? Barrinha Cadê? Asteriscos Asteriscos Opa Asteriscos Eu coloquei Jogo da velha Asterisco Cadê? Asteriscos Chavezinha é isso É 500.00.00 Mbux Certo? Basicamente O meu código é esse Eu vou clicar aqui Pra pesquisar E ele vai tá ficando Mano Infinitamente Rapaziada Infinitamente Rodando aqui Tá ligado? Pra ocasionar o bug E o que você vai fazer? Você vai deixar assim E vai fechar o Roblox Certo? Mano Só liga a sua internet Tá ligado? Vem aqui Liga a sua internet Espera conectar bonitinho Tá ligado? Vamos tá esperando logar Voltar tudo certinho Fechou aqui a janela De aplicativos E agora A gente vai clicar aqui No Roblox Normalmente Certo? Mano Depois que a gente deixou O looping lá carregando Agora eu vou mostrar pra vocês Que o toque de mágica Vai ter funcionado Mano É um bug muito simples Muito simples Na linha de código do Roblox Tá ligado? Que a gente fez Tá? Então basta eu tá clicando aqui No meu Robux Tá ligado? Mano Eu vou recarregar Eu não vou cortar o vídeo Pra ninguém ficar falando Asneira aí nos comentários Certo? E já vou clicar direitinho Pra vocês verem E como Olha aí Como vocês podem ver Já foi Mano Vocês viram que eu até Me precipitei Porque mano Eu já sabia Que ia funcionar Rapaziada Eu já sabia Que ia funcionar A parada Certo? Eu tava dando um F5 aqui Caiu literalmente 500 milhões Mano Não sei nem que número Que é isso Rapaziada Sou bom de matemática Entendeu? Mano Eu sei nem que número Que é isso Porque é muito Robux Mano Você tem que ter Uma pá de zero Então é mais de milhões Beleza? Então como eu falei Pra vocês Realmente funcionou Rapaziada Muita gente me pergunta É visual? Eu posso gastar? Rapaziada Você pode gastar Tá ligado? Literalmente Mas tem itens Que podem ser visuais Que só você virar Ou todo mundo vai ver O item que todo mundo vai ver Eu não sei qual que é Porém mano Compra Tá ligado? Entra no jogo Com o seu amigo E fala se ele viu O item que você tá usando Que você comprou Com o Robux Do bug Se ele ver Não é visual Beleza rapaziada Eu não testei em questão Pra ver se é visual Se não é Enfim mano Tem que tá dando uma testada E perguntar pro pessoal Se eles conseguem ver Os itens que você comprar Com esses Robux Que caiu Beleza? Então rapaziada Basicamente o vídeo foi esse Espero que o geral Tenham gostado Gostou? Likezão aqui no vídeo Se inscreve no canal Tamo junto é nóis Valeu Falows E até o nosso próximo vídeo Fui!